Muito bem. Seu jade branco tá muito limpo? É que você não gosta de usar ele porque... É prova de resistência. Olha, é essa daqui, ó. Essa não, essa não. Essa não tem nada. Muito feminino, né? Bonito. Você não tá apertado? Não. Ela é gostosa. Tem essa aqui. E ela vem assim, ó, pra... A gente cortar. É só pra cortar? É, ó. Tá vendo assim? A gente que corta. Mas daí é furadinha. Mas é mais apertada e... É, minhas blusas são todas femininas. É, ficou estranho. Vou usar a camiseta preta mesmo.